Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei a sonhar Era um sonho bom Onde você voltou pros braços meus Era você e eu Imaginei Que podia te amar Nosso amor não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Eu sonhei com a felicidade E que a gente podia se entender de verdade Acariciei teu corpo nu Me envelheciei de norte a sul Iluminei com teu olhar Fiquei sem jeito De gritar te quero Te amo Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei a sonhar Era um sonho bom Onde você voltou pros braços meus Era você e eu Eu imaginei Eu sonhei que podia que podia te amar Nosso amor Nosso amor não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Não havia saudade Eu sonhei Acariciei teu corpo nu Me envelheciei De norte a sul E me iluminei Com teu olhar Fiquei sem jeito De gritar Acariciei Teu corpo nu Me envelheciei De norte a sul E me iluminei Com teu olhar Fiquei sem jeito De gritar Te quero Acariciei Acariciei Teu corpo nu Me envelheciei De norte a sul E me iluminei Com teu olhar Fiquei sem jeito De gritar Acariciei Teu corpo nu Me envelheciei De norte a sul E me iluminei Com teu olhar E me iluminei Obrigado.